Atenção, Cruzeiro, exerta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tenho a intenção de que esse seja um vídeo rápido, só para discutir algo importante, porque a gente deve falar, sim, sobre o Thiago Neves, né? O meio atacante que foi o principal jogador do Cruzeiro na temporada 2017, não vem repetindo as boas atuações em 2018, não vive um bom momento, e aí a gente tem, sim, que discutir. Será que vale a pena mantê-lo no time titular? Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito, e usar os comentários para dar a sua opinião, se o Thiago Neves deve, sim, ser titular, deve ir para o banco. Aproveita e também responde a enquetezinha que tem aqui, né, no cardzinho aí, com a sua opinião, se ele deve ser titular absoluto, se deve entrar numa rotação ou precisa mesmo de um chá de banco, porque a minha ideia é a gente mensurar isso em número e ter também as opiniões. Então o mais importante aqui é que você, de fato, comente esse vídeo, né, e obviamente o like e a inscrição são para que você receba os próximos vídeos e também me ajude para que esse vídeo chegue ao maior número possível de pessoas. Mas, enfim, a gente deve ressaltar aqui para efeitos práticos, né, falando em números objetivamente. Em 2017, o Thiago Neves teve uma ótima temporada. Em um total de 57 partidas, ele marcou 17 gols e 14 assistências, e muito se destaca, né, pela participação dele nos jogos decisivos, os gols marcados e as assistências nas partidas mais decisivas, além, obviamente, das cobranças de pênalti, tanto na semifinal quanto na decisão da Copa do Brasil, né, que de fato foram os momentos-chave da temporada onde a gente conseguiu tirar o grande favorito Grêmio na semifinal, e na decisão o Thiago, apesar de escorregar, marcou o gol que deu aí o Penta Campeonato da Copa do Brasil para o maior de Minas. Essa temporada tem sido conturbada desde o início, né, desde fevereiro o Thiago Neves já fez aí duas paradas longas, pelo menos, para recuperar condicionamento físico, porque ele estava prestes a se lesionar e tudo mais. Fato é que não tem conseguido fazer uma grande temporada. Até aqui são 29 jogos, ele marcou 9 gols e deu duas assistências. Então é possível mensurar, né, que ele jogou basicamente a metade dos jogos que jogou na temporada passada e teve uma participação em 11 gols, na temporada passada foram em 31 gols. Então sim, ele não está conseguindo jogar tão bem como fez na última temporada, mas eu confesso que tem uma esperança no Thiago Neves, lembrando um pouco do que aconteceu no meio do último ano. Não sei se vocês lembram, num jogo contra a Chapecoense, na quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a gente perdeu por 2x0 no Mineirão e o Thiago Neves foi vaiado pela torcida. Então assim, mesmo na temporada passada, ele teve uma oscilação, ele teve um momento ruim, depois conseguiu recuperar o seu melhor momento, voltar a jogar o seu melhor futebol. Nesse momento, no jogo contra o América, eu tive uma animação, eu achei, ó, o Thiago Neves está voltando, ele jogou bem contra o América. No entanto, contra o Atlético Paranaense, ele já voltou a se exibir bem abaixo daquilo que a gente espera. Então esse é o questionamento que eu abro, né, eu espero que você deixe aí a sua opinião nos comentários. Para fechar, eu vou dar a minha opinião. Então, para mim, o Thiago Neves é, sim, um jogador muito importante no elenco, mas ele não pode ser intocável. Isso significa que, se ele continuar jogando mal sistematicamente, o Mano Menezes vai ter que botar ele no banco. Nesse momento, o que eu faria de imediato? Eu até já falei algumas vezes sobre isso. Eu entendo que o Robinho rende muito melhor jogando centralizado como meia, do que, de fato, jogando pelo lado direito, que é onde o Mano costuma escalá-lo, principalmente, justamente porque tem o Thiago Neves para jogar naquela função de meia central, segundo atacante ali. Portanto, o que eu faria no momento seria chamar o Thiago Neves e falar, olha aqui, você não está jogando bem, mas eu sei que você gosta de jogo grande, né? Por exemplo, a gente tem um jogo na quarta-feira contra o Corinthians. Arena Corinthians deve ter um bom público, vai ser um jogo bem interessante. É o tipo de jogo que o Thiago Neves costuma gostar de jogar. Então, assim, para essa partida, você pode pensar em escalá-lo ou preservar o jogador e deixar ele para jogar contra o São Paulo no próximo domingo no Mineirão, outro jogo grande. Então, assim, eu acho que o Mano Menezes pode começar a girar um pouco mais o elenco. Para mim, o jogo contra o Corinthians fora de casa, eu boto o Thiago Neves se ele estiver bem fisicamente. Se ele estiver 80% fisicamente, fica de fora, se recupera para jogar domingo contra o São Paulo, porque a gente não pode desistir de jogador. E o Thiago, a gente goste ou não, é um jogador-chave nesse elenco. Então, eu acho que o esforço que o Cruzeiro puder e precisar fazer para recuperar esse jogador e ter ele no mais alto nível nas partidas contra o Flamengo na Libertadores e também contra o Santos na Copa do Brasil, que está chegando, a gente tem que fazer de tudo para ter o Thiago Neves 100% nesses jogos, porque, sim, ele é o nosso principal jogador, ele é o jogador de maior renome ali e ele é um cara que pode decidir para a gente. Então, a gente tem que fazer de tudo para manter esse cara bem para que ele possa, em campo, decidir os jogos a favor do Cruzeiro. Ele não ganha quase um milhão de reais por mês para não decidir jogo. Ele ganha para isso. Então, assim, por mais que ele não esteja jogando tão bem, é muito mais fácil a gente apoiar o cara agora, torcer para que ele volte logo e o Mano saber usar ele de uma forma bem racional para que ele chegue bem nos jogos decisivos, do que simplesmente falar que o cara é um lixo, pôr o cara no banco e foda-se para ele. Em um clube com uma situação financeira como é a do Cruzeiro, a gente tem que minimizar o erro e aproveitar das melhores formas os recursos que tem e, quando eu digo recurso, não é apenas recurso financeiro, é um recurso técnico também, é um jogador. A gente não pode desperdiçar um talento assim como é o do Thiago Neves e já se provou. Provou no Fluminense, provou aqui mesmo, ano passado, e até mesmo esse ano, na final do Campeonato Mineiro, o gol do título foi dele mais uma vez. Registrei a minha opinião, então agora deixa a sua aí nos comentários. o que você faria com o Thiago Neves, titular absoluto, daria uma girada no elenco, joga um jogo, fica fora o outro ou bota no banco para pensar na vida, beleza? Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para me ajudar. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho